Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jalão a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos falar de alguns vídeos que eu coloquei aqui no canal Especulando os Fatos sem censura. Vocês podem acessar este canal na descrição aqui do perfil Especulando os Fatos no YouTube. Lá vocês vão encontrar todos os vídeos, todas as publicações que nós estamos logicamente fazendo por lá. Até mesmo publicações que a gente não pode estar fazendo aqui na plataforma do YouTube e também lá no Instagram e demais plataformas. Ainda o Telegram nos dá esse espaço para colocar determinadas publicações que vocês sabem que são polêmicas. Essa daqui, cara, sim, eu estou me arriscando a colocar aqui na plataforma do YouTube. Eu vou pausando. Determinadas palavras eu não posso deixar rodar aqui na plataforma do YouTube. Porque eles podem considerar, sei lá, discurso de ódio, um assunto muito nocivo. Então a gente tem que moderar nas palavras. Se a gente quer trabalhar na plataforma do YouTube com determinadas informações, nós devemos tomar cuidado com as palavras. Beleza, pessoal? Primeiramente, eu iria passar esse vídeo, porém, eu preciso mostrar este vídeo aqui primeiro. Muitas pessoas falando e etc. Dessa cantora gospel. Mas o que ela trouxe é uma realidade, tá, pessoal? Quem está abordando muito bem esse assunto é meu amigo e irmão, Maurício Zimmerman. Inclusive, eu vou deixar o canal dele na descrição do título deste vídeo. Vocês podem acessar o canal dele. Que, inclusive, ele está fazendo um trabalho muito abençoado no canal privado que ele tem. É um aplicativo onde ele coloca os donos da pizzaria Tupiniquim, tá, pessoal? Lá tem tudo dentro desse aplicativo. E, se eu não me engano, você tem que mandar um e-mail para ele e ele vai te passar as instruções aí para que você possa acessar esse aplicativo. Beleza, pessoal? Aqui é tudo superficial. Vocês vão ter que fazer suas pesquisas independentes. Vocês vão ter que acessar determinados e-mails aí fora de plataformas, como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, né? Que, infelizmente, não deixa a gente se aprofundar ainda mais nessas informações. Pessoal, o YouTube, ele está dando valor em dancinhas do TikTok, em funk, em influencers que estão viajando aí para os Estados Unidos, criando falsas ilusões, falsas esperanças na população brasileira e etc. É desse tipo de vídeo que eles gostam de impulsionar aqui na plataforma do YouTube. Beleza? Mas vamos ao que interessa. Vou passar rapidamente este vídeo, né? Mas vamos lá. Num determinado momento da música, eu não sei se... Olha só o que eles vão falar, tá? Se vocês se atentaram, você trouxe a palavra... Marajó. Essa é ele aqui, ó. Marajó, tá, pessoal? Você tá... Tem até uma música, né, cara? Marajó, acho que é Marajó... Eu não estou me recordando. Se eu estiver enganado, posso ter confundido. Mas deixa aí nos comentários, por gentileza. Você tá se referindo às ilhas de... Aí, ó. ...de Marajó. Você fala, enquanto isso, lá nos Marajós... Porque ela, se não me engano, dentro ali da canção dela, que se chama O Evangelho dos Fariseus, ela tenta passar uma mensagem do Evangelho atual, que é fraco, que não confronta, que não mostra arrependimento, que são pessoas que fazem vista grossa pra esse tipo de situação. A gente sabe que a galera que está eletizada dentro do sistema religioso, eles, cara, querendo ou não, eles fazem vista grossa pra esse tipo de situação. Eles fazem vista grossa. E eu não duvido nada, tá, pessoal? Eu não duvido nada se no meio de tudo isso eles não têm algum tipo de ligação. Nessa questão de pedô, vocês já sabem o que eu estou falando. Se padre tem, por que que não vai ter pastores? Vocês estão me entendendo? Então, as coisas que acontecem nos bastidores, eu e você não temos acesso. Enquanto eu e você estamos dormindo, essa galera aí tá fazendo coisas, cara, terríveis. Beleza? Mas, cara, eu achei bastante interessante. É algo que você deve reter esse tipo de informação, né? E eu achei bacana, assim, como ela abordou a situação, né? Então, assim, retenha aquilo que é bom e descarte aquilo que dentro do seu entendimento não vai edificar a sua vida, mas a música dela confronta esse evangelho fraco, omisso, que não bate de frente com o engano, com o pecado, com as práticas pecaminosas, né? E toda essa questão da omissão, que é, ali, muitas das vezes, consegue ali ter uma ampla abordagem, né? Em relação, até mesmo, às pessoas que estão dentro das denominações, né? Essa ampla abordagem de omissão, né? Porque todos que estão ali dentro das denominações, cara, querendo ou não, fazem vista grossa. Eles poderiam estar cobrando seus pastores, né? Se reunindo pra tentar fazer alguma coisa. Mas eles estão preocupados com a teologia do arrebatamento. Eles estão preocupados com a teologia da prosperidade, do avivamento. Ah, que as próximas gerações, até mesmo eles vão comentar aqui, né? Ah, você vai impactar as próximas gerações. Cara, eles deveriam estar preocupados com o que está acontecendo lá na ilha de Marajó. Porque, cara, são gerações que estão sendo ceifadas neste lugar. Olha só, mas vai vendo, pessoal. Eu vou pausando, pessoal, para não dar reivindicação de direitos autorais e reutilização de conteúdo. Como eu sempre faço aqui no canal, beleza? Vocês querem assistir o vídeo na íntegra, sem pausas. Acessem o nosso canal Especulando os Fatos em Censura no Telegram, tá, pessoal? Eu vou tentar postar esse vídeo no nosso perfil do Instagram também, beleza? Os links dos nossos canais no Telegram estão na descrição aqui do canal no YouTube, beleza? Se tiver algum link quebrado, aí vocês mandem um comentário neste vídeo aqui mesmo que eu conserto, beleza? Traz isso porque isso despertou muito forte. Eu acho que tem alguma experiência que você ouviu ou ouviu que marcou teu coração e você trouxe isso para essa música. Eu estou errado. Olha só o que ela vai falar, pessoal. Marajó é uma ilha. Aham. Há alguns minutos de Belém, na minha terra, e lá as crianças de... Lá tem muito tráfico de óculos. Vocês já viram aí? Vou dar uma pulada, mas vocês já entenderam o que ela vai falar, tá, pessoal? Beleza? As crianças com 5 anos... Cara, é um absurdo que o YouTube não permita que esse tipo de informação seja armazenada aqui nos servidores deles, cara. É um absurdo, cara. Eles têm aí participação sim, galera, nesse tipo de situação. Eles não deveriam estar aceitando esse tipo de omissão aqui na plataforma. Eles deveriam permitir esse tipo de conteúdo. Mas por que eles não permitem? Porque eles estão ligados aos donos da pizzaria. Quando elas veem um barco vindo de fora com turistas... Marajó é muito turístico. E as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa... Olha só. Seis, sete anos e elas se prostituíam... É? Vocês estão ouvindo aí, né? Dá uma puladinha. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Meu Deus do céu. É, essa é a verdade do mundo, velho. Essa é a verdade do mundo que... E eles não fazem nada, né, cara? Porque, cara... Se todos se reunissem... E não vai acontecer isso, tá, pessoal? Porque tem, cara... Tem muita coisa por detrás. Tem pastores, tem líderes, tem padres. Cara... É algo muito grande. Por isso, mais uma vez... Eu até mesmo recomendo que vocês acessem lá o aplicativo do Maurício Zirman. Eu estou lá... E ele tem feito um trabalho muito abençoado em cima... Especificamente aqui do Brasil. Tem os donos da pizzaria no mundo todo. Aquela ilha que vocês já sabem. Só que ele pega especificamente no Brasil, pessoal. Tá? Muito interessante. Aqui não dá pra falar muita coisa. Tem que ser muito superficial. Vocês estão vendo que eu tô até pulando algumas palavras. Porque, cara... Eu fiz a... A análise ali... Da questão da ilha, daquele sujeito lá dos Estados Unidos... Né? E o YouTube já amarelou o meu vídeo. Coragem de cantar. E é isso mesmo. É. Eu sinto falta disso. Aí nada sabe. A gente sempre... Falando sobre isso. Ah, não. Não, cara. Eu tenho que ir lá. Aí... Mas vocês entenderam, né? Ela... Ela relata muito essa situação que ela acabou... De demonstrar essa menina aqui, ó. No vídeo. Vocês entenderam, né? Mais ou menos... Como que funciona ali a música dela, tal e etc. O que que ela está tentando expor. Beleza, pessoal? Ok? O vídeo está completo lá no nosso canal. Ou aqui no nosso canal. Especulando os fatos sem censura. No Telegram. Beleza? Aí tem um outro vídeo aqui, ó. Esse aqui, ele já vai mais direto ao ponto. Tá? Mais direto ao ponto. Ó. Ilha de Marajó. Olha só as criancinhas aqui. Prestem atenção. Algumas palavras eu não posso deixar serem pronunciadas aqui na plataforma. Tá, pessoal? Ah, Gustavo. Está muito ruim o vídeo. Cara, não tem como. Não tem como. Está aqui, ó. Tá? Deixa eu aumentar aqui o áudio. É o máximo do áudio, tá, pessoal? É coisa do vídeo. Tentem ler na legenda, tá? De prostituição. Ó. Na verdade, eu já deixei passar essa palavra. Eu poderia. Mas tudo bem. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão entendendo mais ou menos, né, pessoal? Ó. Isso daqui também. Ok? Não vou deixar ela falar aqui. Ó. Ok? Ó. Lê aí, por gentileza. Tá? Ela fala que ele faz esta condição aqui. Tá? Vai lendo aí. Tá bom? Ok? Ok? É um ciclo sem fim, né? Agora, imagine quem deve ser as pessoas que se aproveita dessa situação, né? Porque as famílias colocam as crianças pra ter esse tipo de prática. Com certeza pra gerar algum tipo de dinheiro e etc. E com certeza deve ter um financiador por detrás disso daí. Né? Que leva, entre aspas, os turistas, tá? E é muito difícil vocês... Aí eu te pergunto. Os governantes fazem alguma coisa pra ajudar essas pessoas? Esquerda, direita, centro, sul. Já entrou vários presidentes. Não fazem absolutamente nada. Porque são pessoas poderosíssimas que estão por detrás desses governantes. Eles estão acima desses governantes. Tá? Sair de uma realidade. Sem contar que, com certeza, eles devem pegar essas crianças para fazer os seus rituais. Vocês já sabem o que que é, né? Igual a de São Paulo e vir pra cá e ter que lidar com tantas histórias, histórias, tantos traumas ao mesmo tempo. E parece que você quer fazer de tudo pra que isso mude, mas as autoridades não mudam. Porque eles estão juntos. As autoridades, entre aspas, estão juntos, tá? E tentar fazer alguma coisa, eles cancelam o CPF. Eles vão fazer alguma coisa com a pessoa, tá? Tentar mudar mesmo, tá? Mas esta condição aqui... Vão lendo aí, tá, pessoal? Essa palavra aqui a gente não pode deixar rodar aqui. Vamos... Um pouco mais pra frente. Mas vocês já entenderam aí o vídeo, né? Isso vai gerando dentro da gente uma indignação. Você fala... Somente a justiça de Deus. Ela falou tudo. É só o Messias, Jesus Cristo, que vai conseguir fazer alguma coisa pra... Cara, destroçar essa realidade. Porque nós vamos viver todas as aflições deste mundo. As pessoas que estão por detrás dessa situação, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Cara, pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, ele é o maior, tá? Ele é o maior, ali, em relação à pizzaria. Eles são ali... Cara, é até chato falar dessa maneira, mas a gente não pode utilizar outra palavra. Mas eles são os maiores consumidores de pizza. Vocês já me entenderam, né? É capaz de mudar essa realidade. Exatamente. Então, o nosso objetivo é ser a mão de Deus e os seus... Eu não acredito, tá? Eu não acredito nisso. Eu creio que, cara, vai continuar na mesma. Eles tentarem fazer alguma coisa, é superficial. E isso vai se perpetuar até a vinda do Messias. Vai continuar até a vinda do Messias. Eu estou passando aqui pra vocês a realidade. Não tô aqui falando um monte de bobageiras, enchendo linguiça. O único que vai conseguir estrucidar toda essa estrutura é o Messias. Quem tentar fazer alguma coisa... Cara... Esse cara vai ter o CPF cancelado. Eles vão impedir de várias maneiras. Tá? Não estou falando que essas pessoas estão erradas de tentar expor e etc. Eles estão fazendo aquilo que está dentro das possibilidades deles. Vocês estão entendendo? Só que, cara... Ninguém vai conseguir desmantelar esse sistema. Ninguém. Tem até um vídeo aqui, cara... Que a minha esposa mandou pra mim... No particular... Depois eu vou colocar aqui no canal pra que vocês possam entrar e assistir. Tá? Aqui no canal Especulando os Fatos Sem Censura. Onde eles encontram ali... Acho que tem até no YouTube. É um vídeo do YouTube, tá? Mas provavelmente, cara... Não vai ficar... Eu creio que não vai ficar por muito tempo no ar. O YouTube não gosta dessas coisas. A gente tem várias crianças dentro de um carro. A polícia acha várias crianças que estavam ali sendo transportadas pra um lugar aí que vocês já sabem o que eles iriam fazer com as crianças. Vocês já podem ter uma ideia. Vocês estão entendendo? Então, assim, cara... Aquilo ali, provavelmente, é só uma isca. Agora, imagine a quantidade de crianças que provavelmente eles devem estar levando em outros carros. Distraindo aí com essa isca. E levando, cara... Muito mais. Do que foi ali... É... É... Abordado pelos policiais. Vocês estão entendendo, pessoal? Beleza, irmãos? É triste a realidade, cara. É triste, mas... Essa é... A situação do mundo, né? E no Brasil, cara... Não é diferente. No Brasil, eu creio que seja até pior. Né? Porque... A corrupção é muito grande. Rola muito dinheiro por detrás... É... Desse mundo da pizzaria. Né? Em um país onde as pessoas são... Basicamente, a grande maioria são corruptíveis. São omissas. Né? Pensam... É... Apenas ali... No seu mundinho. É muito fácil que... Que essa situação, ela... Seja... Condicionada livremente dentro do país. Né? Estou falando aqui pra vocês superficialmente, cara. Se a gente for entrar ali nos bastidores... Cara, o negócio é... Sim, com todo respeito. Macabro. Beleza, meus irmãos? Aqui, ó... Canal Especulando os Fatos Sem Censura. Beleza? No Telegram. Vocês podem acessar... Todos os conteúdos aí do canal. Né? Já estamos aí com 6.564 inscritos lá no Telegram. E vocês... Entrando lá, tem vários vídeos que vocês podem acessar. Acessar tranquilamente. Beleza? Era isso, meus irmãos. Que eu queria passar hoje pra vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia. Que o pai abençoe vocês. Chegou aqui pela recomendação do YouTube. Se inscreva no canal. Ative todas as notificações. Deixe seu like. Seu dislike. Faça como você achar melhor. E você que já está um bom tempo com a gente nessa caminhada. É rápido, é fácil. Vai nos ajudar bastante. Verifique aí a inscrição de vocês. Veja se todas as notificações estão ativadas. Deixe seu like. Seu dislike. Faça como você achar melhor, meus irmãos. Não tem problema. Às vezes não gostou do conteúdo. Né? O modo que eu trabalho aqui no canal. Você pode dar o seu feedback da maneira que você achar melhor. Né? Comentem aí após a live com cuidado. Sempre também respeitando o seu próximo. Né? Eu não sou o dono da verdade. Sempre façam suas pesquisas independentes. Se aprofundem ainda mais nas informações que eu trouxe aqui no canal. É... São informações superficiais. Né? Mas que dá aí um embasamento para que vocês possam se aprofundar. E ter mais aí... Mais aí informações. Beleza? Tamo junto. A Bíblia, a Palavra, sempre será a verdade absoluta, meus irmãos. Ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu filho, a Ruxua, a magia. Forte abraço a todos. Shalom. E até mais. Tamo junto, meus irmãos. Abraço.